Na manhã de sexta-feira, 5 de maio, realizamos nossa Assembleia nas empresas GM Johnson, na cidade de São José dos Campos. Os trabalhadores do setor de montagem industrial aprovaram a pauta de reivindicações para a campanha salarial deste ano e denunciaram o desrespeito a diversos direitos trabalhistas básicos. O presidente do Sintricom, Marcelo Rodolfo da Costa e o secretário-geral Jorge Costa, que coordenaram a Assembleia, ao lado de diretores da entidade, repudiaram a situação apresentada pelos trabalhadores e garantiu que estará cobrando das empresas que cumpram os acordos, porque direito conquistado pelos trabalhadores é sagrado e tem que ser respeitado. Nós queremos aqui estabelecer o acordo, que os trabalhadores tenham benefício para esse acordo. Porque se tem um acordo lá na base, se tem um acordo lá na reforma, se tem um acordo em outras empresas, qualquer que nós vamos ter os acordos aqui na França da Rede, principalmente a Sintricom é o que diz que a Sintricom é o que tem que ser conversa, que é o que acontece. Se tem um acordo de governo de governo de governo de governo de governo, se tem um acordo de responsabilidade, se tem um acordo de responsabilidade, se tem um acordo com a situação pacífica, A gente tirar a questão do reajuste Dentro dessa pauta A gente tirar a questão da PLR Tirar a questão da ajuda de público Tirar a questão do café da manhã E algumas clausas sociais O grande contrato que ela tem Você de PLR Quem recebe PLR Mas o cara faz um programa de PLR Só o nome do programa de PLR Mas não tem PLR Um recebe minoria Não sei se recebeu Ou alguém não recebeu Então é o seguinte Estar aí na PLR Ele coloca o programa de PLR E o trabalhador não tem o rendimento Nós queremos o quê? Nós queremos o rendimento de meio do trabalho Diante das sérias denúncias Feitas pelos trabalhadores O Sintricom está questionando os responsáveis Pela empresa e tomando as medidas cabíveis Para assegurar que os direitos dos trabalhadores Sejam respeitados e pagos Nestas assembleias Representantes dos sindicatos dos condutores Do Vale Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté Também participaram Dando total apoio Tanto aos trabalhadores da GM Como da Johnson Mas companheirado Nós estamos aqui pedindo um voto de confiança E eu acredito que esse dia vai ser De mudança na vida de vocês Escreva o que eu estou falando para você Apoie o sindicato de vocês Dê um voto de confiança a essa diretoria O trabalhador confiar no sindicato Para que a gente possa fazer as lutas em defesa Do emprego, garantir renda E com certeza ter vitórios aí Nas nossas negociações com as empresas Na assembleia promovida na GM Os trabalhadores aprovaram a pauta Reivindicando a reposição integral da inflação Mais aumento real PLR de R$ 2.300 Reajuste do vale-refeição O fim do contrato intermitente E o aviso prévio remunerado Assim como a manutenção do 13º salário E o direito a folga semanal Com jornada de 44 horas Que a terceirizada Itaiá estaria desrespeitando Quem compõe com essa proposta, compõe Por favor, levanta os dois braços E aí 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 E aqui quem manda E quem manda aqui É os trabalhadores Beleza, pessoal? Muito obrigado E um bom dia a todos Parabéns a todos vocês Os trabalhadores da Johnson também aprovaram na assembleia a pauta de reivindicações para a campanha salarial Leiteando a reposição dos salários pelo INPC acumulado dos últimos 12 meses Mais aumento real de até 5% Além de PLR de R$ 2.000 Vale alimentação de R$ 300 Sexta natalina de R$ 500 Transporte gratuito Convênio médico sem co-participação Quem concorda que essa proposta que foi apresentada Se levanta-se as duas mãos Beleza Beleza, pessoal? E vamos ver Como que passa a união Como que nós transformamos forte Forte nós transformamos forte Porque nós estamos unidos Ó, pega esse dedinho aqui Bate aqui um no outro aqui Bate bem forte Bem forte Bate esse Bate esse Bate esse Bate esse Bate tudo junto Aplausos 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 Aplausos